E aí galera, beleza? Vamos dar uma volta nesse projeto aqui que nós acabamos de finalizar ele, ainda está em fase de acerto, esse aqui é um Fusca 66, nós fizemos um motor aqui, um 2.100, que é pistão 94 e o virabrequim 76, colo cheve, as bielas 5.4 colo cheve, um comando, um FK8 Amp, uso uma injeção, uma FT500 Lite, aquela que não aparece nada, esse carro tem os instrumentos dele aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui, os instrumentos, e por isso que ele não aparece a injeção, a injeção, o módulo fica escondido, e rodei com esse carro aqui, até agora rodei uns 170 km com ele, vou rodar mais uns 200, 250, vou fazer um acerto fino, porque aqui, como eu já expliquei para vocês, eu vou fazendo um acerto, primeiro eu começo o mapa de linha, começo o mapa de linha, que fica mais fácil no começo, fazer um acerto, e agora, agora eu passei ele para o mapa de tabela, que aí eu consigo fazer um acerto mais fino ainda, aí depois, depois que eu fazer esse, o acerto tiver mais ou menos uns 80, 90%, eu ligo a malha fechada, E aí galera, vamos ver agora o carro, como ficou por fora, vamos primeiro na parte do motor, aqui que nem falei para vocês, ele usa, que é aquela ventoinha importada, com o radiador deslocado, aqui, o kit de polia poli V, para roda fônica, Sport System, que vocês encontram no nosso site, aqui a bobina, essa aqui nós usamos uma bobina do Corsa, que é uma bobina dupla, o sensor de fase, o chicote Sport System, entendeu, aqui os corpos duplos também, esse corpo, esse corpo duplo aqui, é o corpo duplo que eu uso, a parte de coletor, acionamento, que é o importado, que ele já vem com, tudo com uniball, tá vendo, mas eu tenho também o nosso kit nacional, se vocês quiserem também, eu tenho com uniball, que ele fica uma, com mais precisão aqui, o acionamento dos dois corpos, entendeu, aqui eu, aqui tem o jogo de cabo de vela Sport System também, que é aqueles, o legal desses cabos de vela que eu faço, ele usa chupetinha, tá vendo, e ele tem aqui tipo 45 graus, olha que legal, e essa chupetinha é muito importante, muito importante no motor, porque de repente você coloca o coisa sem a chupetinha, ele fica vazando o ar, que ele tá refrigerando, ele fica vazando por aqui e não vai pro cabeçote, deixa eu encaixar aqui, aí eu faço o mapa da malha fechada, onde eu quero que ele fica com sonda, na rotação e a porcentagem de borboleta, pra ele ficar, o carro, o carro fica perfeito, né, e o ajuste, ele não, a correção não fica com tanta porcentagem, entendeu, aqui o câmbio dele é um câmbio, é um câmbio 831, ele tem a, aquelas rodas BRM, vou mostrar pra vocês por fora, é, aro 15, né, com freio a disco nas quatro rodas, a furação é 5x205, e o carro é baixinho, é gostoso, tá, o carro ficou muito bom, tem que deixar o carro perfeito, né, pro cliente ficar satisfeito com o nosso serviço, esse carro, esse motor aqui, já faz uns anos que eu fiz ele, esse motor acho que faz uns, uns dois a três anos que eu fiz esse motor, funcionei na, na bancada, e ficou guardado esse motor, aqui na oficina, esse carro não é daqui do estado de São Paulo, é do Rio de Janeiro, e o cara, a gente tava restaurando, fazendo alguma coisa no carro, agora ele mandou pra nós, revisamos o carro inteiro, o parque de freio, o câmbio, e aí colocamos a mecânica, fizemos a parte de chicote, a refrigeração, o tanque de combustível, né, a parte de, a parte de, de linha de combustível, eu gosto de fazer com, é, fazer o tanque de combustível, colocar um cache tanque por baixo, e o cache tanque, cara, eu, quando eu não faço ele de chapa, assim, eu uso o que? Eu uso uma própria tampa de válvula do Fusca, que eu solto por baixo, entendeu? Aí eu só faço dois furos no tanque, com uma serra-copa, e duas polegadas, aí aquela, aquela, aquela quantidade que fica de combustível lá dentro, é suficiente pra andar num quarto de combustível, e ele não ficar puxando bolha de ar, entendeu? A parte de refrigeração aqui, aqui só ficou um radiador, por aqui atrás do carro, porque esse, eu não coloquei um radiador de step, porque esse carro é muito baixo, até daria pra colocar, o radiador de step, e colocar ele bem escondido, eu vou pensar até que o seu dono do carro, quer que coloque, entendeu? Porque, é bom, é bom ter, porque, o radiador lá atrás, o óleo circula muito rápido, e ele não, não consegue dissipar tanto calor, entendeu? Não consegue tirar a temperatura, né? Mas aqui, o que eu fiz, como esse carro, é um carro que usa o capô fechado, né? Como é um 66, eu, eu desloquei o capô, eu coloquei aquele suporte da EMP, que desloca o capô, aí a mola, a mola, o que eu faço na mola? Eu soldo uma, um pedaço de ferrinho nela, e eu mantenho a mola original, e o capô abre e fecha, fica aberto, é, a mola mantendo aberto, fica perfeito, entendeu? Tá vendo? Ela veda aqui direitinho, a borrachinha. Aqui é, a parte do respiro, né? O respirinho, que eu gosto de colocar, os respiros na tampa de válvula, aí o respiro que sai aqui do, do, do suporte de, onde coloca o óleo. Aqui é o sensor de temperatura, nós colocamos aqui em cima, que é o temperatura de ar, e aqui que eu quero mostrar pra vocês, que, que aqui é o radiador, que eu gosto de usar o capô assim, ó, isso aqui faz cair muita temperatura, tá vendo? Principalmente esses que uso aqui, não tem a leita aqui, e a mola, a mola aqui, nós fizemos um tipo de um, de um suporte aqui, ó, fizemos um suporte aqui, pra poder, ela, a mola trabalhar bem, aqui. Obrigado.